Música Olá telespectadores, bem-vindos novamente a uma e-programa zonal de seminário onde assiste a informação importante com a NABAR, Parlamento Nacional, Rául de Escuta, Orçamento Geral e Estado, Batina Grigondua do Anul da Sintolo, Namos nação membro ASEAN-ZIRA, declara sim uma adesão Timor-Leste. Tua irmã e te acompanha muito. O Parlamento Nacional, Rául de Escuta, proposta do Orçamento Geral e Estado Batina Grigondua do Anul da Sintolo e a fase generalidade. Segunda semana signals, a modo do governo Rául de Escuta, a proposta do Orçamento Geral e Estado Batina Grigondua do Anul da Sintolo com montante bilhão do Anul da Sintolo e a fase generalidade. Ter horário de debate, o Orçamento Geral e Estado Batina Grigondua do Anul da Sintolo e a fase de generalidade, se ralou durante a lorantolo, a rua, se loron rito, to loron sia, fula novembro. Enquanto o debate e a fase de especialidade, se ralou durante a loron sia, a rua, se loron sanulo, to loron sanulo resenvalo, fula ne. Ter calendário e a elaboração orçamento geral do Estado, tina rirurururonulo resenvalo, baseia a lei enquadramento orçamental, o subministério de finanças, se ralou votação, a final global, a proposta da orçamento geral do Estado e loron sanulo resenvalo, fula novembro, não se submete ao diploma, o Z tina rirurururonulo resenvalo, a gabinete do presidente da república, loron sanulo resenvalo, fula ne. Orçamento geral do Estado tina rirurururonulo resenvalo, a montante bilhantolo resenvalo, a medida proposta, Ramutuk Ranulures em Rua, o Programa Ratnulures em Lima, na atividade principal Ramutuk Atosruahitunulures em Lima e a área estratégica Ranesan, agricultura, pecuária, pesca na floresta, economia no emprego, turismo, desenvolvimento rural na habitação, ambiente, petróleo mineral, eletricidade na energia renovável, conectividade nacional, bem no saneamento, educação na formação, saúde, inclusão na proteção social, cultura no patrimônio, reforma Estado, defesa na segurança nacional, relação internacional, no política externa. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN. Movimento Aliança Maubeira Nacional contra Macaz, Política e Parlamento Nacional, Nibesos Sacareta, no Laptop Fon e a cada mandato. Movimento Aliança Maubeira Nacional e a segunda semana, a aluação protesta contra a decisão do representante povo e o Mofuku do Parlamento Nacional, a proposta do Orçamento Geral do Estado para Tine Linguá, Rua Nulo, Ressentolo, a atosso sacareta no Laptop para o deputado Fon e a sexta legislatura. Vida, 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 Vida a base iraniana, durante a cada alocação do orçamento geral do Estado, a base de salário, a base de pensão e a base de salário vitalícia, a base de setor não produtivo, enquanto a base de setor produtivo, a base de saúde, educação, agricultura, não se não se educam, porcentagem, que tem menos de 10. Então, a gente não tem que falar com a lei, para a base de espaço, a base de setor estratégico. E então, a gente tem que ter atenção no setor produtivo, setor estratégico, que é benefício direito para o povo. E depois de ler, a gente tem que ter alteração na Lei nº 1 de 2006, Lei Liberdade de Reunião e Manifestação. Então, a gente tem que ter reuniões e manifestação, basicamente, 100 metros do Parlamento Nacional. Então, a gente tem que ter traição na Constituição de Rádio, que é uma Constituição de Rádio, que garante a liberdade, que é muito importante, inclui o povo, que participam politicamente no processo de decisão, e que participam politicamente a atuar o controle de qualquer decisão política ruma. Mas que a planos ao secreto, o Leptofone, aprova o ONU e o Conselho de Administração do Parlamento Nacional, mas bem antes, o deputado Balun discorda o decisão referente, também considera o necessário. Se a loja ouça agora, a diferença significa que tinha oito que foi a proposta, ou tinha oito que foi o ralo retificativo, o governo foi um ralo retificativo para ajustar, e então o Parlamento, nós temos que ler a decisão, para rolar a carreta ainda mais. Rola está 35 carros, para o deputado Nenúlu Resilima, e a Tomulú, o Lugua, não era mais. Mas o Hanoi, o Hanoi, a carreta de Serabe, o Hanoi, o Hanoi, ou o Deputado de Serabe, o Hanoi, o Hanoi, agora é o Lugua, a carreta de Serabe. Isso significa que se apresenta proposta? Sim, se apresenta a proposta. Abre o Hanoi, se apresenta a proposta, se apresenta a proposta. O Hanoi, o Hanoi, deputado Serabe, o Hanoi, A gente precisa de uma coluna. A gente precisa de uma coluna, a gente precisa de uma coluna. Para evitar que a deputada o corpo fosse uma hora com a fiscalização de 40 milhares. Para deputada, A gente já fez 30 carros do modelo Prado. A gente tinha proposta de um laptop a gente não tinha nada. Não era o laptop. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O Parlamento Nacional defende na fatem atos os acaretas fontolos no lor e seguida no laptop nem no lor e sem lima, mas que moço ação protesta o seu movimento. O Parlamento Nacional defende na fatem atos os acaretas fontolos no lor e seguida 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 no lor e seguida. Fiscalização do município do mandato constitucional. Transporte nos meios, nosso objetivo. Transporte nos meios para facilitar deputados, se retuir mandato constitucional no lor e seguida no Parlamento Nacional, mas a fiscalização. 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 É lógico que os estudantes vão fazer a manifestação. Eles vão fazer o parlamento. Não há mandato constitucional. Nós temos que fazer a fiscalização. Nós não sabemos se a fiscalização. O governo não é. O diretor não é. O deputado não é. O governo não é. O governo não é. A aquisição de veículos. O governo não é. São milhões de dólares. E o governo não é. Deputado bancada junto. Luiz Roberto considera. A sua carreta foi deputado. Se esta legislatura. O impacto bom. Também o órgão soberano Cira. Precisa transporte. A sua carreta. A sua carreta. A sua carreta. A sua carreta. O órgão soberano Cira. O órgão soberano. Que atendê ao órgão. A sua carreta. A sua carreta. A sua carreta. San Bosque. A sua universidade. Graça aлюea a uma manifestação. Quando entrega o desenvolvimento. Quando a leva. E no ar. E é importante. Mais é uma wiatação. A sua carreta. A sua carreta. A sua carreta. Aqui. Então, a sua carreta. A sua carreta. A impージas daipvia do desenvolvimento. Antes de que o Parlamento Nacional aprova o orçamento privativo do Parlamento União, o montante do Comissão do Rezinho e do Rio, o simontante do Comissão do Rezinho e do Rio, o Parlamento da Ossã do Contorno do Rezinho e do Sousa Careta no laptop do deputado sexta Legislatura. Felicitas Borges, Zé Medo Santos, GmN. O Parlamento Nacional se arreia subsídio de transporte do deputado Foncira, onde substitui política, só se careta. Relaciona o demonstração com o seu movimento Aliança Movera Nacional, nem contra a decisão do Parlamento Nacional, a do Sousa Careta fazer o esporte, unidade tornou-lhe sem ida para o deputado sexta Legislatura. O presidente do Parlamento Nacional até tem o Parlamento se arreia política ida, onde atribui subsídio de transporte, do que só se careta para o deputado Sira, nem sempre sem problema ir à sociedade. O presidente do Conselho de Administração, o presidente do Conselho de Administração aproveita a oportunidade de perguntar sobre o Sousa Careta do Parlamento Nacional. oi que propostas City do Berlim que mandem à Casais no seu sitting. O governo está fazendo a política de transporte para o deputado. Esse é o atribuir careta, atribuir o subsídio ao transporte. Lei e estatuto dos deputados, até ter renovado, deputados e direitos para o transporte. Direitos para o transporte, o que significa que tem que ter careta. No nosso banco de contos, estamos na proposta para a mesa, onde o russo atleta o plano de sua careta foi para o deputado de sexta legislatura. O deputado, deputado, deputado de sexta legislatura, E a gente tem respeito de que isso não sejam. O princípio, nós não temos que fazer uma aspiração, não tenho direito, não tenho necessidade. Agora, nós temos que falar deputados com a carreta, a carreta, a carreta. Porque a carreta não é a carreta, tem que voltar para a carreta. Enquanto o Banco da PDE, nós aceitamos o Parlamento sobre o Deputado de Sira, mas também se abençoe o mecanismo selo que facilita o Deputado de Sira. O Parlamento Nacional aprova o orçamento privativo do Parlamento União o montante tocam sanuluresin hituliu, o simontante tocam sanuluresin hituliu nei, o Parlamento tocam sanuluresin, a tu só se careta fazer esporte tolnuluresin ida, no laptop neuluresin lima, para o Deputado de Sesta Legislatura. Felicitas, Borges, Zame dos Santos, GMN. Polícia Nacional Timor-Leste, o seu estudante movimento Aliança Mauberre, hala manifestação, mas tem que cumprir regras. Comandante Polícia Município Dílio, Superintendente C. Henrique da Costa Hateten, quando o estudante movimento Aliança Mauberre, hala manifestação, e a Campus Universidade Nacional Timor-Lorozai, houve protesta na contra-decisão do Parlamento Nacional, a tu só se careta para a fome, no laptop, para o Deputado de Sira, mas tem que cumprir regras. Eu sou estudante C. Henrique da Costa Hatame Maita, e a semana que eu estou, depois de me apresentar a Sosilência Comunidade Geral, Sosilência Comunidade Geral orienta para atender, sejam pedidos diretamente para o Comando Geral. Então, eu sou estudante de Sosilência Comunidade Geral e, quando eu estou estudando, eu sou estudante de Sosilência Comunidade Geral, depois de me apresentar a Sosilência Comunidade Geral. Agora, eu sou estudante de Sosilência Comunidade, para que eu venha a sua vida. Assim, eu tenho que falar que a sua vida é uma oportunidade. Então, eu tenho que informar para a sua vida. Então, eu tenho que informar para a sua vida. Depois, eu tenho que informar para a sua vida. O portavoz, o portavoz responsável, tem que ser o Comando Geral, para que todos nós combina operacionalmente o terreno e garante segurança para o cidadão aqui, para que todos nós Há um templo que nunca tendrá na carga para includingorientación, para que todo mundo não seja querido Então, a gente tem a presença, tanto Polícia Transito, Força Reserva, Esquadra Veracruz, apoio a parte da Unidade Especial da Polícia, agora, o Parlamento Nacional, a gente tem a presença, para que a gente tenha assegurado. Agora, a gente tem a presença, a debate no Parlamento Nacional, e tem uma carta para que a gente tenha assegurado. Henrique da Costa-Tutã, estudante Movimento Aliança Mauberre-Nepedido, que a gente tem a presença, a gente tem a presença, para que a gente tenha assegurado. A gente tem a presença, 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 a gente tem a presença. João Carlos Marito da Costa, Gêmen. A Nação Membro ASEAN-Sira declara a simula a desão Timor-Leste para a ASEAN. E a 6º senator ter Vad Explorer pra Alta Nua normativa na kh composição do Parque совершенно na Q , que eu concorda com a declaração da Odesa Timor-Leste e que eu intervive. O senhor está tudo o acordo. A concorda da seitor Timor-Leste, com sua honra e a declaração ASEAN na sua Declaração. Essa declaração se fez os dois hilarious revés da reunião na China que é a declaração oficial do Estado Timor-Leste. Presidente Bolo, líder Sira, líder Sousi, órgão de soberania, presidente do Parlamento Nacional, Primeiro-Ministro, minha vice-primeiro-ministro da Erua, meus líderes políticos do Partido União, minha vice-primeira, a companhia de sete-platform, Dr. Maria Alcateri. Eu vou pedir a senhora senana, mas senhora senana é uma grande lei, então, a conseira que eu vou pedir, e vou pedir uma voz para a que você vai fazer a pre-estatement e responder para a sete-se líderes. Primeiro, nós fazemos-nos como uma actração diária. Não vamos para-se, mas какие-te de forma a podcasts de uma forma de okayar. Agustin da Costa, bem-vindo, Semenis, Tchemen. Ministério Público promove crime Rua Barguido na Ingrua Nulo Resinghito e bem-envolve caso assalto malo e rejare. Tribunal Distrital de Ilha Segunda Semana continua o julgamento do primeiro interrogatório Barguido Rua Nulo Resinghito, incluindo o efeito da relação ao caso ataca malo entre Arte Ritual 77 no Persaudara Ansetia Hattitrate e Hanaheque Aldeia Fatunaba, Sucudare, posto administrativo Veracruz, município de Ilha, nebe resulta jovem ida la convida. E é processo primeiro interrogatório ne, Ministério Público nebe representa o procurador Domingos Barreto, promove arguiducir o crime homensíduo simples, nebe previsto o artigo atos ida Tolonú Resinghito, o Código Penal Timor-Leste Nian no crime arma branca Rua Nulo Resinghito. E a primeira fase ne, Tribunal Distrital de Ilha Consegue Rona On Declaração Rua Nulo Resinghito, enquanto a Rua Nulo Resinghito na Rua Nulo Resinghito, na Rua Nulo Resinghito, tamo tempo la suficiente, nunha Tribunal decide a diafale ba aban terça-feira, lorongualo flan ne, tucu cidader, rodei continua rona declaração Rua Nulo Resinghito na Rua Nulo Resinghito. Zulgamento ne, Presidio Ruzi Zui Singular Afonso Carmona, Ministério Público, represento-se Procurador Domingos Barreto, no argüiducir a retan assistência legal Ruzi Advogado na Inhat. Antes ne, argüidu Rua Nulo Resinghito ne, submeta-ba comando município dele, rodei halo identificação, no investigação, hafo indetém e acela peniteli município dele durante o artigo Nulo Resinghito. Ilar Guzmão Tomeda Silva Jemen. Lider Nacional Cairela Xanana Guzmão agradece ba Premio Literário Guerra Junqueiro rindua Rua Nulo Resinghito. Lider Nacional Cairela Xanana Guzmão finalizne simbo Premio Literário Guerra Junqueiro rindua Rua Nulo Resinghito e a freixo da Espada Sinta Portugal. Xanana Guzmão agradece no sinte honrado tambala espera beli retan premune mas que considera ni an la ospoeta idam. Auximu, honra bote idam. Honra bote, eu devo estar-me la concederam nessa poeta idam. Mas, comecira haré, saída maca, o look publica, oi de nemacacira, mas hilihau. Iem lo buquida, malo que lo buquida, russi, Iné-Bissau, Cabo Verde, Angola, Moçambique, moçimu. Idemacacaramos concedera honra bote idam, baham, olibá, simu, iha. Premio Literário Guerra Junqueiro, iha quedas, raine be, nem mores bá. Né-Bissau, nero ni, batir que, anunca, 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 ane se buka, e, sermoni lá, o dia que teves, o M.O.T.O.T.O.A., hamo, já proveitino ne, fo, livros. Lider Nasional Nehaktir, nia iha poesia rua, hotitlu, mau berriadas, no mar meu, lolos iha tanseluk, mebebarak, ma klakon iha tempofunum. Equipo Cobertura, Jemen. Karele Xenano Guzmang, husutulung, boa organização internasional, atua poya, Arte Moris. Lider Nasional Karele Xenano Guzmang, hatole hirakne, banhira participa, feira ida, e a cidade ida, basic phrase, sudespada, cinta Portugal. Teresanana, atividade nebehalaone, hanesan motivação ida, bar artista timuransira, tambane, sanan Guzmang, husutulung, na organização internasional, atua poya, bar grupo Arte Moris. A bugela, apoio ida, bar Arte Moris, Arte Moris, sei lori, botbarak, nebe, atua, retudo. talento, timurum, ansiania, cornava Arte. Tamba, Arte Moris, Diego Deputéves, e da, e da, tu se lembra, governos aceites ida, usi, uma ida, mas, a zona, usi, princípio do Mónaco, organização ida, usi, Mónaco, fundação ida, com vinda mal, toda a cona, sei, foa poya, bar artista moris, ida, e da, fiarecata, e que os falemai, quando, retagona, e da Némaca, e, na fato, tem eventos, nessa, foa e de Dau, e a Santo Tirso, Sira-Alau, longe de Ita Arte Moris, mas, organizações, artistas, timurum, e ninho, bela maia, bela fute, na fato, e de Nereim, e a, campo, campo de arte, e cultura, e da Némaca, a o fila, a missei, buca, no fato, dudo, fundação, a monocloniana, do fofo, apoio, de, 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 artes moris, hoje, prepara-me, para, e, que, formai, lá, os, de, mai, e, a portugal, retudo, artes moris, nie, que bit, nie, delinto, artes moris, free art school, timor leste, existi, e, tinerin do atolu, o, de, lo, e, escola, arte, gratuita, bafu, en, sa, e, sira, no, fatinemos, no, dar centro cura trauma, ca trauma healing, no, artes moris, o, la parte, e, e, desenvolvimento, recursos humanos, setor, arte, no cultura, equipo, cobertura, XEMEN. Lavamuto considera, governo cria injustiça social e orçamento geral e estado, tamba, fode de privilégio, bagrupo balon. Caratina, governo timor-leste, sempre fote ouçam, russi fundo minerai, o montante nebe bot, ou de financia, maquina e estado, mas, bem, sociedade civil, Lavamuto considera, governo continua cria injustiça, tamba, russi orçamento nebe alocado, fode de privilégio, bagrupo balon, enquanto população e área rural, continuam a assor o problema oi oi oi, a nessa malnutrição, estrada, eletricidade, vemos no centro de saúde. O estado timor-leste tem que atuar na base de justiça social, e a alocação de cirurgia baseia no princípio de cirurgia. Tamba, saindo de uma grande amegeteana, o objetivo, se tem a luta pela libertação nacional, atua a atingir justiça social, contra a pobreza, contra a injustiça social, contra a desigualidade social, tamo saído, depois de oito, e refalem discriminação entre o povo. A minha sugera, atua o governo, bale, cria sistema público, idá, nebe, bale, justiça, e morruto, bale, acessu, e na barra. Sistema de saúde, nebe, adequado, atua, em morruto, bale, bale, acessu, retan tratamento, inclui veteranos, e nos, bale, retan tratamento, janeanaram, e tal, luta, ba, atua liberta, a gente, ainda não acontece, mas no fim do dia, e tal, e tal, promove, deit, classe, classe, e tal, 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 barra, que você tem em população, e áreas rurais, também, que sofre malnutrição, que sofre pobreza extrema, que enfrenta a educação, lei e qualidade, o sistema público, que rota, e problema, barra, na fato, e tal, e tal, continua a situação, ainda, e áreas, são produtivas, temos áreas sociais, e educação, e saúde, e abeno, o sanimento, e a indústria, que seja menos o governo de seriedade fraco. Ele facilita a executação, a cumprência de mandato de Caratina Lima, do que o povo de Timor-Leste, o povo de Timor-Leste. A cumprência de mandato de Caratina Lima, do que o povo de Timor-Leste, o povo de Timor-Leste e Centro-Leste, no pray dos executores no Joe de Cender Batista. O FANDEC identifica que o pesca hiracné desconfia o seu empresário timorão Raulê Moçnian à sua ofereça para o Ministério da Agricultura na Pesca, mas há documentos manifestos para o pesca nela claro. Normalmente, quando qualquer transporte via aéreo ou via marítima, via terrestre, quando sai uma baia de paisida, automaticamente, sempre já estão justificados documentos. Portanto, depois, o pesca se sentirão, se sentirão que vai rolar-lhe no hotel, se sentirão no hotel, se sentirão que vai se sentirão, se sentirão que vai se sentirão, se sentirão que vai rolar essa casa, se sentirão que vai rolar-lhe neste momento e se identifica o que não foi. Depois, eu confirma o capitão Roninian se ela já tinha documentos que foram manifestados para depois justificar que não foi. Até agora, eu consegui buscar para o exato e assegurar o que não foi. Depois, eu consegui buscar para o exato e incluímos o motor que se identifica. Portanto, eu consegui buscar para o exato e clarificar o que não foi. Eu estou com certeza que não foi contra. Talvez, se identifica o catálogo e depois eu contato com o capitão Roninian e a equipa, se forneceram documentos. Mas se forneceram documentos, se forneceram documentos, se forneceram documentos, se forneceram documentos. Então, se forneceram documentos, se forneceram documentos. Manifesto não é mais importante para depois de se identificar se forneceram documentos. Por exemplo, nessa hora, eu sei lá, eu sei lá, por exemplo, na Embaça San Sirnei, eu sei lá, que o senhor Narra Raul lhe. Julião José Ximenei, se forneceram provisórios que se forneceram documentos, que se forneceram documentos, que se forneceram documentos. Tira alfandega katak, Ropesca inklui motor ida, nosa sancira selukne, contra lei alfandega número sanul resinghat, barinua sanul resinghitu. Husei parte aportil, rezaita atufo comentario. John Carlos Dilma Sujeti, Jemen. Parlamento Nasional Perkupoho Faltaimoruk Bamoras Mental Sera. Deputado Bangka da PUDD Husei wa Ministero Saudi, nomos Komisang EFI Parlamento Nasional Husei governo a total consideração ba Aimoruk Moras Mental nian, tamba Aimoruk Moras Mental nian, belefo impacto ba paciente nevida. Humei hau karak enfaziliu ba saúde mental nian. Bazei badados neveke ameetan quasi milital pessoas neveke retan problema saúde mental. Ida ne balu labarik, balu jovem e balu katua sfeir xira. E co profissão xer nevemos balu maquia, balu funcionario, amlul xira balu, maadra sfeira balu. Humei hau moras sfeira neveke, itala diandlos grave, maibê tamba Aimoruk Laiya, halo moras sfeira nevele saito grave. Ibalomos ex-político sfeira tu. Aimoruk neve, senhora Ministra da Saúde, senhora Comissang EFI Sera, noni ta precisa considerare de dia. Aimoruk neve, falta liu, aimoras mental nian, e a malu xer balomos informai, aimoruk loropromazin, haloperidol, sodion, valprato, flu, fenagin, risperidon. Aimoruk sene importante lealima de toto. Neve, espera que a senhora Ministra da Saúde beletou a tensão veja ne. Noni moço colei comissão eficiente. Na questão, Ministra da Saúde declara, se esforçou de bucar solução para o problema referê. Aimoruk vamos mental, aimoruk mental, aimoruk mental, aimoruk grupo narkótica psikotrópica, e a covid-19, aimoruk atame a grupo narcótica psikotrópica, ninnia restrito que temes a atame a itania rancor. E depois, companhias a imoruk durante iletres serviços, se aimoruk neve, aimoruk necessita, a primitura, a quantidade de imoruk, kequant. Então, aimoruk interessa, aimoruk neve para a, o transporte de transporte, então o avião está regular, agora o charter está lá, então custos para ser necessário, se a manhã, o trumão, o parcero, a turma, o parcero, a turma, o parcero, 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 também ia é compras nem mesmo que tá ali em 2022 né amor se não é mais me ver com quantidade nem bem aqui com a missa da saúde na parte de rosa mas tenta a tua a tua boca solução a velha morse na parte e a baitania e teria a paciente será e então a lo messa com a minha mesma parte por rena o agência será nessa o ms mas quis ir lá e lá e lá o assunto porque aprovisionamento mais e se apoia para a gente quando está precisando é só me preparar o assunto da unha médico especialista da mora saúde mental foi em maquina ida oi bem ministro saúde planeia ea futuro atuha do catam médico timor uan se rabafote especialista e a área oi uem na moça especialista ba saúde mental ninhão e figênia babu jaime dos santos gemen o zelos guterres presta declaração e a caca no dar sá sim bacaz o projeto nebe estado investe e oi cusei ex-presidente autoridade de região administrativa especial oi cusei ambeno zelos guterres sexta semana né presta declaração no dar sá simba prozeito bote nebe durante né estado timor-leste investe e oi cusei oi cusimu convocatoria da voce cac atumai sai testemunho ba atividades projetos você nebe iha oi cusei raio cusei raio cusei tamo ulu kao ane sa presidente autoridade e autoridade jenaba nebe ranesan cidadão e me dá cara coopera a justiça tamo ulu como sabana e oi loron haumos haumai mai da la ruona para belé a desa coopera rocac tamo saída bota e da idade a receita da unha obrigação para coopera e damos anessão veterano da luta liberta nacional combatente pela liberdade democracia raio nem calacara catac justiça né paema tomak loz papo voquim mapa em matoma nebe haumai nhan sa coopera tambah rafiéramos catac a bua truma ke a mibe russi baia geração futura geração agora geração futura e catac justiça sentido justiça na paema tomak nebe hau coopera a maine coopera ou indadeira hau iha hanessan privilégio honraida atreta mo senhor comissario kaknian e a unha coisa vele deseja basira catac a instituição em tomakata bom trabalho halei eminê serviço colaramos para a idane respeito a lei constituição e respeito enquanto laia acusação laia decisão tribunal em roto inocente ex-presidente raioane la coifa comentario con abacazo roxolo tamba relatório con abarro haxolo e jaona tribunal das contas a irene hau la kohi hanessan entra in detaille la kohi entra in detaille tamba buasane husi ba a man barua imbe la tene mai be atate temozba imi katak relatório husi tirunale kontra mo saite na buati iha neba imi lego tima tampaian nebe hau de ane ansa de mai responde ba iha projetos botnabe iha kohsi e botnabe ue kohsi halo até hau tempu ina be hau iha waa hau gulukne hau gulukne hanessan be hanessan sigte dano normal a roonan rosan ronan a waa gusii tentam letama a primer assunto kohau lidah quando um nomeia va saira nem que estandark sole tam tamanti no tribunal in guimbra a empresa banquruti neba a neve procesi na holu kohau declaratiano ba iha imprensa ba iha baratim bara neve Eu sou um cidadão do Timor, se ele for a contribuição para a geração agora e futuro, e a impressão ainda com a justiça para o povo aqui, ele tem a luta pela independência, não é? Isso é o que eu quero dizer, para quê? Para ele, para ele, beneficia o Timor-Leste da Liberdade e da Democracia, a Belém. Toda observação, Jemeni, ex-presidente da Autoridade Região Administrativa Especial Ecusia Mbenunê, dois edifícios que a mensagem de Tônia Careta Privado, mais ou menos, do que o Sanul Robalum. Ilaro Guzmão, Tomé da Silva, Jemen. O Ministério da Saúde identifica que o Timor-Leste da Liberdade é a melhor consumo. Baseado na declaração do POM-Indonésia, no ano de novembro, o Timor-Leste da Liberdade é a melhor consumo. O Ministério da Saúde, a Direção Nacional de Farmácia e o Medicamento, mostrou que a identificação do Detecto da Liberdade é a melhor que o Timor-Leste da Liberdade, Unibibi, antacidadão, nomás Univit, multivitamin-sirup, nebeda-daune circula-hela e o Timor-Leste. Em novembro de 2022, o Instituto individual de Indonesia ReSdem-se de uma�ínea, recebeu a carta doしゃ noch eins. Documenta para o Tibor-Leste da Liberdade, A indústria da farmacêutica é que a gente não tem nada de resíduo. A indústria da farmacêutica é que a gente não tem nada de resíduo. A informação é que a gente não tem nada de resíduo. A gente não tem nada de resíduo do DNF, a gente tem paracetamol drops, paracetamol strawberry, unibaby, antacida doen, nomás univit, multivitamin saropene, importa, você compenha, importador, o estano farmacê. Então, produtos saropene, a gente identifica, a gente tem importador farmacê, o estano farmacê, a gente resiste a sistema. A gente identifica, a gente resiste a produtos. Também é que reforçam a nossa município de saúde, a drug alert, que a gente precisa de serviço farmacovigilância, a gente recolha, produtos hirak, a gente identifica, a gente identifica, a gente indústria, e a gente identifica, a gente resiste, a gente precisa de recolha, total, a gente pode de destruir sang. Antes, Direção Nacional Farmacê no Medicamento, mas recolha, a gente tem que ser upe Unibaby, no Termorex, a gente tem que ter rejuírua resim, no aimoruk hirak, assegurajela, e o serviço autónomo, medicamentos, equipamentos saúde, casames. Equipa, se recolha, a gente tem que ser upe Unibaby, o Termorex, de Zéxia, bon domingo, baita bocera, ita surmaul filafali, yes, mano, adeus. Música